Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo ofereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu Eu gastava o meu dinheiro com as minhas coisas do pecado A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o tefado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Dou a bênção pra você Tua casa Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar desse dilema Vou te tirar desse dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória Cristo sem parar Para ser vencedor Tem que dar um glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transporta Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória 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 Viva na glória 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 Viva na glória Diga glória 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 Exalta o Senhor Diga glória Glória Mais alto Glória Mais glória Glória Pra você vender doce Diga glória 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 Exalta o Senhor Diga glória 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 pra ser vencedor Que glorifica que tem muitas bendiciones para contar Eu sou assim, doi glória para quem se separa Para ser vencedor Vem te abrir a boca e dá um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transporta Sempre na unção quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, 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 glória Exalda o Senhor Diga glória, 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 glória Pra ser vencedor Diga glória, glória, mais alto, glória, mais alto, glória Exalda o Senhor as crianças, glória, os jovens, glória, os velhos Diga glória, glória, os jovens, 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 gl Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje livre estou Tudo vai fazer por você Oh Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Deus mandou eu vir Aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas E todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Hoje eu quero ver Você glorificar Você glorificar Hoje eu quero ver Você glorificar Tem milagre Tem milagre hoje Milagre vai acontecer, milagre vai haver, milagre, milagre vai acontecer. Deus me chamou para ganhar, as almas para o seu reino. Eu tenho ouvido o seu chamar, é o ministério que eu tenho, eu sigo as ordens que ele dá, sou servo, tenho que atender. Eu faço tudo pela fé, e é dele todo o meu querer. Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou, continuar no caminho de luz. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. A sua letra comigo está, não vou temer, Deus vai me ajudar. Quem sabe Deus já te chamou, e você nunca atendeu. Tem muitas vidas pra ganhar, por isso ele manda eu. Um bom talento deu a mim, e eu vou fazer multiplicar. Preciso viver sempre assim, pra muitas vidas transformar. Quem poderá me impedir? Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou, continuar no caminho de luz. Quem me impedir? Quem me chamou, foi meu Jesus. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. Que poderá me impedir? A sua letra comigo está. Não vou temer, Deus vai me ajudar. A sua letra comigo está. Não vou temer, Deus vai me ajudar Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas, bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Que o mundo já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá 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 E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Se o tefado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a luz está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Qualquer doença Vai sair Estou aqui Vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Venha a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Meu grito é de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu branco e salvador Meu branco e salvador Quando amanhece eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando a noite é de agradeço O seu amor senti Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Quando amanhece eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece agradeço O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu Eu quero ir pro céu Eu quero ir pro céu E me prometer o que vai fazer Muitas maravilhas E todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai haver Milagre vai acontecer Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra No teu coração Tem milagre hoje Tem milagre hoje Meu irmão Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai haver Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Milagre vai haver milagre Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Meu barco balança De um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura A prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar Por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória A vitória é certa Deus me promete Jeju e oro Às vezes eu choro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbi Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Que envia um anjo E a escuridão Transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no bar Nasci para vencer Faz tudo acalmar Jesus está no bar Faz tudo acalmar Eu decidi mudar Para melhor Desprezando o meu salvador Tudo estava errado Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre Hoje livre Hoje livre Hoje livre Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre 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 Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje livre A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já supondei Moroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam Às noites escárnios sofri a mim Morri, mas ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Pois tem meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar o mundo Que sofre a cura as minhas aflições Guardar os servos que me recebem Dentro dos corações Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostra para Mostra em meu grande amor Mostra em meu grande amor Mostra em meu grande amor No livro de Apocalipse, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não subas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amém. Nos fizeram todo mal por Tua causa, até quando, Senhor, até quando? Somos mártires, sofremos muitas dores, até quando, Senhor, até quando? Oh, Senhor, vinga o nosso sangue, oh, Senhor, vinga o nosso sangue, sim, até quando não vingarás o nosso sangue? Senhor, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, Senhor, até quando? Vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, oh, Senhor, vinga o nosso sangue, oh, Senhor, vinga o nosso sangue, E sim, até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? 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 Terceiro dia Eu sei Que o homem Agora Agora O Só Meu Meu É É Eu Quando Vencei Eu Quando Quando Eu É A CIDADE NO BRASIL Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, Não chugas e fingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor, até quando derramamos nosso sangue pelo evangelho? Até quando, Senhor, até quando nos fizeram todo mal por Tua causa? Até quando, Senhor, até quando? Somos mártires, sofremos muitas dores. Até quando, Senhor, até quando? Oh, Senhor, vinga o nosso sangue, sim. Até quando, Senhor, vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, Senhor, até quando? Vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, Senhor, até quando? Vinga o nosso sangue, Senhor, vinga o nosso sangue. Sim, até quando não vingarás o nosso sangue, até quando Senhor, até quando, até quando Senhor, até quando, até quando Senhor, até quando. Amém. Deus não falha, me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Se eu não reclamar, a vitória é certa, Deus me promete. Jesus, eu oro, às vezes eu choro, e Deus não me esquece. Se vou sucumbir, clamo pelo nome do Senhor Jesus. Que envia um anjo e a escuridão transforma-se em luz. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. O meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta a sua voz, faz tudo acalmar Jesus está no barco, levanta a sua voz, faz tudo acalmar Jesus está no barco, faz tudo acalmar